O Via Justiça está de volta discutindo hoje o projeto de mudança do Código de Processos Penal. Nossos convidados são o advogado criminalista Sanzio Baioneta Nogueira e o desembagador Eduardo César Fortuna Grion, da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Vejam mais algumas das mudanças introduzidas pelo projeto. O habeas corpus só poderá ser deferido se realmente existir situação concreta de lesão ou ameaça ao direito de locomoção. Lista 16 tipos de medidas cautelares, desde a prisão provisória até o bloqueio de internet. Escutas telefônicas somente serão autorizadas em crimes cuja pena máxima for superior a dois anos. Doutor Sanzio, habeas corpus, essa mudança proposta significa limitação do direito do cidadão? É, isto me preocupa. São anos de democracia, de amadurecimento em relação a garantias fundamentais e agora tentar limitar uma ferramenta que venha a coibir o excesso. Mas essa ferramenta não tem sido utilizada, vamos dizer assim, com exagero em determinadas situações? Na avaliação do senhor? Não, acredito que não. Acredito que não. Colocar limitação no habeas corpus, eu acho algo extremamente preocupante. Doutor Grion, o que o senhor pensa a respeito? Porque o projeto garante que quando haja dano, possibilidade de dano mesmo, está garantido, não é isso? Ou não? O habeas corpus, ele é um instrumento, ele é uma ação direta prevista na própria Constituição Federal e o escopo dela é remediar qualquer abuso ou arbitrariedade contra o direito de locomoção, o direito de ir e vir. E verdade, o habeas corpus tem sido hoje utilizado muito mais amplamente do que isso. Mas os tribunais já têm limitado essa abrangência do habeas corpus e o que o projeto estabelece hoje é aquilo que a jurisprudência na realidade já tem definido. Isto é, havendo recurso cabível previsto para o remediamento de determinada situação, não se admitirá habeas corpus para aquilo e sim o recurso cabível. O que o legislador tem feito ao longo dos anos é cristalizar no direito legislado aquilo que os tribunais vêm decidindo. O senhor não entende então essa limitação como uma restrição mais ampla ao direito do cidadão? Não, eu reconheço a preocupação do doutor Sanzio, porque como advogado ele enxerga mais a questão da ampla defesa, da limitação de poderes para o advogado requerer o habeas corpus, sempre preocupa bastante ao profissional advogado. Mas nós que estamos lá no interesse da justiça, temos também a preocupação de evitar que o habeas corpus, que é a ação direta de habeas corpus, venha sendo utilizada indistintamente quando outros recursos podem solucionar aquela questão. Todavia, se a liberdade estiver ameaçada, ainda que numa fase posterior, já se antecipa o habeas corpus agora para evitar prejuízo. Na hora que o senhor fala em outras medidas, o senhor está incluindo essa mudança prevista, por exemplo, para as medidas cautelares. É um avanço a criação de 16 hipóteses de medidas cautelares? Eu penso que sim, que ela implica no avanço, só que a maioria delas já foi implementada em reformas pontuais. Agora, essa questão do bloqueio da internet é perfeito, porque isso pode atingir fundamente, por exemplo, aquele que delinque como pedófilo. A pedofilia tem um meio de divulgação muito grande na internet. E essa é uma ferramenta importante para o judiciário poder bloquear a internet. E há outras. E há outras, né? É como o impedimento de que o réu se aproxime da vítima, frequente os mesmos lugares onde a vítima frequente, caso ele esteja solto, para evitar justamente sua prisão. Então, não se o encarcera, mas se o proíbe de se aproximar da vítima. Essa já é uma questão hoje vigente na chamada Lei Maria da Penha, violência familiar contra a mulher. Doutor Sandro, o senhor acha que a criação desse leque de possibilidades de medidas cautelares é um avanço? Acho, acho sim, é um avanço. Acho sim. Como muito bem disse o desembargador Eduardo, existem outras também, que é a possibilidade de prisão domiciliar, de determinar o comparecimento em juízo daquele cidadão, evitando com que ele seja preso. Hoje, no nosso sistema, ou prende ou solta. Então, instituir outras modalidades de medida cautelar, onde segrega a liberdade daquele cidadão sem maior gravidade, sem dúvida, é extremamente favorável. Perfeito. Nós vamos ver agora mais três mudanças introduzidas pelo projeto, para a gente debatê-las. Permite a extinção da ação penal por meio de acordo entre vítima e autor. A vítima passa a ter direitos, entre os quais o de ser comunicada da prisão ou da soltura do suposto autor do crime. Acaba com os recursos de ofício. Doutor Gurion, eu queria começar por esse último. Esse fim dos recursos de ofício, isso caminha no sentido de tornar mais ágil o processo? Sim. Só que isso já tem sido implementado pelos tribunais. É apenas uma cristalização, é a transferência para o direito positivo de decisões que os tribunais vêm tomando já ao longo de décadas. O recurso de ofício praticamente já está morto hoje. O magistrado, ao tomar a decisão em determinada situação, ele não fica obrigado a recorrer automaticamente? Mas são em questões muito pontuais que hoje, na reforma de 2008, já vêm sendo excluídas. Como, por exemplo, no habeas corpus. Se o magistrado decide a favor, se ele concede habeas corpus, antes ele tinha que recorrer de ofício. Isso hoje não tem mais qualquer necessidade. Perfeito. Porque o habeas corpus, ele visa justamente a extirpar uma violação ao direito de locomoção. Se isso ali está positivado, o juiz não precisa recorrer de ofício. Nada óbvio é que o Ministério Público venha e pretenda e pleiteie posteriormente a prisão preventiva, caso as condições que autorizam estejam presentes. Nós vamos a mais um rápido intervalo e voltamos em seguida com o bloco final do programa.